e se é muito bem vindo ao meu canal enfermeiro fabiano vitoriano profissão enfermagem aceita um cafezinho gente hoje é o seguinte trago pra vocês aí mais uma atualização sobre o piso da enfermagem meu motivo de estar trazendo um pouco mais tarde é que está esperando alguma solução em alguma notícia nova relacionado à reunião de hoje sobre a série saúde relacionada ao piso da enfermagem lá no ministério superior do trabalho então é muito importante que vocês fiquem atentos que nós iremos trazer as atualizações em primeira mão pra você a única coisa que eu quero te pedir agora é que se você ainda não inscrito aqui no canal clique no botão do lado ali já se inscreva no canal que eu tenho mais de mil vídeos que com toda a certeza que vamos te ajudar e eu quero te oferecer um gole de café vai um cafézinho aí pessoal negócio é o seguinte hoje então nós sabemos que teve o que é que ele está ligando ele está ligando que eles tentaram acordos e não conseguiram acordos com a enfermagem com sindicatos e eles dizem até que a enfermagem desrespeitou a ordem judicial do acordo na verdade o barrosa ele disse o barrosa ele disse que era pra ter um acordo e se não houvesse acordo era para pagar o piso de forma integral ou seja o barroso ele deu a brecha para os trabalhadores escolherem em fazer o acordo e não fazer o acordo os trabalhadores da enfermagem não estão sendo ilegais e não estão desrespeitando lei nenhuma quem está desrespeitando a lei é o setor privado porque já passaram 60 dias que o barroso disse que não se não houvesse acordo em 60 dias pagaria o piso de forma integral passaram 60 dias e não houve o pagamento do piso e eu vou falar ainda pra você nesse vídeo fique comigo até o final lançado aqui sobre um estado que vai estar em greve no dia 8 greve por 24 horas não fique comigo até o final para você está por dentro eu vou trazer aqui pra você agora uma matéria do cofém conselho federal de enfermagem falando sobre isso e sobre a matéria que foi publicada pela cnn é brasil tá bom então vamos lá para a tela do meu computador que eu quero te mostrar essa matéria na íntegra nós estamos aqui agora no site do cofém cofém conselho federal de enfermagem para mostrar essa matéria aqui que o cofém fez a matéria diz assim ó cnn brasil destaca impasse e protelação do piso para hospitais privados de acordo com cnn para representantes dos enfermeiros o pedido da mediação do tst que é o tribunal superior do trabalho prejudicou o andamento de convenções coletivas que eram negociadas em nível nacional então essa notícia do dia de hoje dia 6 está vendo aqui então diz assim ó o portal da rede cnn brasil destacou neste domingo dia 5 a busca de representantes patronais pela mediação do tribunal superior do trabalho tst para chegar a acordos do piso da enfermagem na rede privada de acordo com a reportagem os representantes da enfermagem acusam uma tentativa de protelar o pagamento e realmente é isso eles estão protelando o pagamento do piso da enfermagem para que esse pagamento se acontecer do setor privado vem acontecer só a partir de 2024 é o que eu estou entendendo após a decisão do supremo tribunal federal que o stf tornou-se obrigatório que representantes da categoria e os sindicatos patronais busquem acordos coletivos para o pagamento do piso no setor privado após uma primeira reunião em outubro entre a confederação nacional da saúde e hospitais estabelecimentos e serviços que a cn saúde é a confederação nacional dos trabalhadores na saúde cnts mediada pelo tribunal superior do trabalho foi marcada uma nova reunião próximo dia 7 de novembro até a véspera no dia 6 as entidades patronais devem apresentar uma nova proposta do pagamento do piso ou seja foi marcada reunião por dia 7 mas hoje as entidades patronais hoje com o dia 6 já teriam que mostrar ou terão que levar uma proposta ao tst relacionado ao pagamento do piso da enfermagem a minha preocupação é qual será essa proposta que eles vão levar que proposta que eles têm a fazer para enfermagem no setor privado mas vamos continuar aqui de acordo com a cnn brasil para representantes dos enfermeiros o pedido da medição da mediação no tst prejudicou o andamento da comissão coletivas que eram negociadas em nível nacional solange caetano presidente da federação nacional dos enfermeiros que é fne disse a cnn que vê a busca da mediação como uma tentativa de protelação dos pagamentos do piso mas que os trabalhadores estão dispostos a ouvir a proposta dos patrões muitos estados que estavam em franca negociação e os sindicatos patronais estaduais acabaram recuando porque estão aguardando possível negociação nacional afirmou mas para não dizer que somos instante intransigentes vamos ouvir a proposta deles ou seja o setor privado eles iam pagar porque passaram 60 dias que o barrosa estipulou que se não tivesse acordo com sindicatos aí o que acontece pelo fato da cnn saúde buscar essa alternativa no tribunal superior do trabalho os estados aí o pessoal do setor privado eles aguardaram para poder pagar o piso da enfermagem e o setor privado não pagou ninguém ainda por conta disso porque estão esperando essa mediação da cnn saúde juntamente com o tribunal superior do trabalho e com isso prejudicou o piso da enfermagem mais uma vez porque protelou postergou ainda mais nem os trabalhadores não receberam e vamos ver qual é a proposta que eles vão trazer amanhã quero trazer um vídeo pra vocês aqui explicando sobre essa proposta que proposta é essa espero que não seja uma proposta descarada desvalorizando ainda mais trabalhadores da enfermagem mas vamos continuar aqui o conselho federal da enfermagem cofei defende a aplicação integral do piso salarial em todo o território nacional conforme amplamente pactuado e votado no congresso nacional os valores pactuados pactuados são fruto de ampla negociação levando em conta a realidade econômica e visam justamente erradicar salários miseráveis afirma a presidente do cofei betânia santos fonte é a fonte que é a do cofei né pessoal então o seguinte que acontece porque que se criou o piso da enfermagem porque muitos lugares principalmente região norte nordeste enfermeiros técnicos de enfermagem ganhavam menos que o salário mínimo então esse piso vem pra que pra igualar eu sei que tem muitos colegas que estão reclamando que não ganharam piso porque o salário deles já ultrapassa o teto do piso eu sei que tem muitos colegas chateados com isso mas esse piso ele veio pra acolher esses trabalhadores que recebiam salários miseráveis muitos deles que até passavam necessidades ao ponto de passar fome então o piso veio pra isso mas infelizmente os patrões eles insistem em lutar contra a classe trabalhadora brasileira gente a informação precisa continuar unida e tem um estado que vai fazer uma greve e esse estado estado do rio grande do norte eles irão fazer uma greve vou colocar o posto aqui pra vocês verem o anúncio da greve então esse aqui é o posto falando sobre a greve de 24 horas ó as nove horas ato público em frente a sessap governadora respeite o direito dos trabalhadores ativos e aposentados da saúde é o sim de saúde né oficial sim de saúde é sim de saúde de rm do rio grande do norte né o sim de saúde do rio grande do norte então esse ato é um ato muito importante aí né no dia 8 eles vão fazer uma paralisação nacional por 24 horas isso tinha que acontecer no brasil inteiro não só rio grande do norte mas o brasil inteiro fazer uma paralisação por 24 horas para realmente esse pessoal os patrões aí valorizar a enfermagem eu queria que a população porque a população tem criticado também a enfermagem por estar lutando por um piso eu queria que eles ficassem 24 horas sem o atendimento da enfermagem os patrões 24 horas sem o atendimento da enfermagem eu queria ver se algum outro membro da equipe de saúde ia fazer um serviço que a enfermagem faz eu queria ver qualquer membro da saúde né da equipe multiprofissional médico fisioterapeuta qualquer outro membro eu queria ver trocar uma frota evacuada trocar um paciente evacuado dar banho no paciente eu queria ver fazer o serviço que a enfermagem faz tirar a minise de ferida né aqueles curativo fétido eu queria ver qualquer outro membro aí da equipe multiprofissional que enche a boca para falar mal do piso a enfermagem fazer o que nós fazemos porque não tem gente não faz o serviço da enfermagem a enfermagem faz faz com gosto e por amor e com amor lembrando que nós não somos mais enfermagem por amor somos enfermagem com amor a gente faz com amor mas a gente precisa ter o nosso salário para pagar as nossas contas para pagar que nós devemos para ter uma vida digna muitos enfermagem não tem nenhuma locomoção mora em cidade grande pega dois três quatro ônibus para chegar no trabalho é o quê porque esse trabalhador mal consegue ter uma condição própria então por favor valorizem a enfermagem e enfermagem merece respeito um grande abraço para você e até o próximo vídeo